Nós estamos de volta na entrevista com o diretor-geral da Herbalife no Brasil, Jody Okuhara. Jody, de novo voltando aqui ao shake, que é o seu produto mais vendido. Está aqui, pó para o preparo de bebida para controle de peso. Quanto tempo, quer dizer, eu estou, por hipótese, eu estou com você, eu sou atleta, gosto de fazer ginástica, não estou com sobrepeso, estou pesando 69 quilos, mas alguém que está com sobrepeso, quer dizer, está com 2 ou 3 quilos ou mais, em quanto tempo e de que forma ele pode perder peso com o consumo de um shake como esse? Uma informação sincera e real. Nada do jeito que tem que ser hiperatleta e mais Herbalife, é uma situação normal. Alguém que trabalha, homem ou mulher, e que pode substituir duas refeições das 3 do dia, não sendo o café da manhã, por hipótese, ou sendo o café da manhã e o jantar, pelo shake, quanto é que ele pode perder de peso a cada 30 dias, por hipótese? Bom, João, vai depender muito da queima de calorias da pessoa, do nível de atividade física que a pessoa tem, mesmo não sendo um atleta. Então, realmente, para ser preciso, é melhor que cada um possa ver o seu caso específico. Mas vamos falar de uma pessoa mais sedentária, vamos falar o pior exemplo. Quer dizer, o sedentário ou a sedentária que não faz ginástica, que está gordinho, que está gordinha, que quer perder peso, trabalha muito, não tem tempo de fazer exercício. Bom, esse é o pior caso, quer dizer, situação, aliás, alguém com grande chance de ter um problema de ordem cardíaca. Se fumar, então, está lá no top list com chance de ter um problema cardiológico. Mas numa situação como essa, em quanto tempo ela pode perder peso? Bom, o recomendo... Recomendado é que a pessoa, para que tenha resultados, utilizando um produto de nutrição, de novo, não é um remédio, é um alimento, é um produto como o nosso, é preciso que a pessoa use pelo menos por dois meses, porque é o tempo necessário para que a pessoa possa se acostumar com a alimentação. E nós temos outros produtos, além do shake também, que eles auxiliam a pessoa nesse desafio. Então, realmente, eu diria, no mínimo, dois meses para que a pessoa possa perceber alguns resultados. Jody, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, mas eu trouxe um presente para você. Você acha que pode, ao lado do shake que você toma, tomar um cafezinho, vez ou outra, também pode. Sim. Aliás, você falou com clareza, como Herbalife é alimento, deixa eu colocar aqui do lado, não é remédio, você não precisa mudar nada na sua vida cotidiana e tomar um bom cafezinho, um cappuccino ou um chá é adequado também. Então, você vai levar de presente essa máquina de Nescafé do Ortegusto para preparar. Você tem uma cápsula aqui para você, para você preparar, já vou deixar aqui dentro. Para você preparar um bom café, até chá você faz aqui. Sim. Ótimo. Obrigado, João. E também, obviamente, o shake é seu. Obrigado. Vou experimentar, porque o pinha colada ainda não experimentei. Como praticante de atividade física, você pode tomar o shake também como um complemento. Você sabe como é que eu estou tomando Herbalife? Influenciado pelas meninas, pelas mulheres que trabalham na minha empresa, porque eu aprendi também, isso vale a dica, é uma dica pessoal, obviamente. Consulte o seu médico, mas entre as refeições, eu tomo um shot, um pouquinho, para não ficar com fome e não me alimentar em excesso, principalmente no almoço e no jantar. Então, 10, 10 e meia da manhã, 5 horas da tarde, eu tomo um shotzinho de Herbalife, do seu shake, que eu aproveito e divido lá com as meninas do escritório, e isso me dá um grau de satisfação e não aumenta o meu apetite à noite. É uma metodologia que eu adotei, para quem faz esporte, como eu faço, e você faz também. Eu acho que é ótimo, seguindo a sua nutricionista, o seu médico sempre é melhor. Claro, eu faço isso direitinho, sem problema nenhum. Jody, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, João. E você, obrigado pela sua audiência. Showbiz nos volta na próxima semana, no mesmo horário, direto dos seus estúdios, na Band, em São Paulo. Uma boa noite, ótima semana para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho